E agora a gente vai pra coletiva do técnico do Vitória, do Léo Kondé, que também falou com a gente. Conseguimos ali dentro do propósito nosso de liberar bastante o PK, aproximado do Oswaldo, Alejandro e Matheus. A gente foi criando algumas boas situações, um lance ali de puro talento do Alejandro, fez um belo gol. E a gente teve ali uns 15, 20 minutos iniciais, muito bom. Depois, naturalmente, o adversário nos colocou um pouquinho pra dentro do nosso campo. Mas eles tinham uma melhor posse, uma maior posse de bola, mas a gente tinha o controle do jogo. A gente conseguiu fechar bem ali a entrada da área, tanto que o Lucas não tinha feito quase que defesa nenhuma. E aí nosso time teve uma postura não muito legal naqueles 10 minutos finais do primeiro tempo ali. A gente se perdeu um pouco, não sei quem iniciou, mas em cima de um início de confusão ali, de discussão, a gente se perdeu um pouco e eles tiraram proveito disso. E a gente não conseguiu jogar e no lance de bola parada eles fizeram o segundo gol. Obrigado. Obrigado.